E as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro ainda causam dúvidas em muitos motoristas. Uma delas está relacionada ao licenciamento dos veículos. Quando ele pode ser levado para o parqueamento do Detran? É o que você vê na reportagem. Antônio é motorista de ônibus, mas é de moto que ele vai e volta ao trabalho. E há três dias ficou sem a motocicleta depois de ser parado em uma blitz do Detran na Zona Norte. É que o licenciamento da moto dele estava atrasado. O motorista contesta a ação do Detran. Com base nessa lei, eu achei que lá está dizendo que revogam-se as apreensões de veículos em algumas situações. Desde o ano passado, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu mudanças. A apreensão de veículos, por exemplo, deixou de valer. A modificação foi feita pela Lei 13.281. O problema é que esta mesma lei mantém a recondução dos veículos que estiverem com licenciamentos atrasados aos parqueamentos. Essa recondução pode ser entendida também como remoção. E o que mudou foi justamente isso. Veículos atrasados não podem ser apreendidos, e sim removidos. A diferença é que o veículo é removido para o nosso parqueamento na hora da operação. E o proprietário do veículo pode vir no dia seguinte, ou se der tempo no mesmo dia, para regularizar esse veículo e leva o veículo imediatamente, sem ter que esperar os 30 dias. Esse é exatamente o caso de Antônio. Agora, para ele resolver a situação, vai precisar pagar o licenciamento, uma taxa de quase R$ 200 do guincho e mais a diária do parqueamento, que custa cerca de R$ 17. Em 2015, mais de 7.500 veículos foram apreendidos ou removidos por atraso de licenciamento. Já no ano passado, esse número caiu para R$ 6.558. Os veículos tirados de circulação são levados para o parqueamento do DETRAN. O proprietário tem até 60 dias para resolver a situação. Se isso não acontecer, o departamento de trânsito pode iniciar um leilão. Ele é para pagar multas, caso hajam, pagar dívidas como IPVA, regularização do veículo. E a pessoa que compra um veículo no nosso leilão, ele recebe esse veículo sem nenhuma dívida. Mas é claro que ninguém quer que isso aconteça. Para evitar todo esse transtorno, é bom mesmo ficar de olho se seu veículo e sua habilitação estão em dia, para não ter a infelicidade de voltar para casa a pé. Fora o constrangimento. Poxa, uma hora da manhã eu tive que ir andando para casa. O novo valor da tarifa de ônibus começa a ser cobrado amanhã. Isso fez muita gente enfrentar filas hoje para comprar passes ainda por R$ 3,00. Quem ainda tinha dinheiro no bolso, correu para os postos de venda para comprar a passagem de ônibus ainda no valor de R$ 3,00. Antes que a passagem aumente o valor, eu tenho que recarregar. A partir de amanhã, o preço da passagem vai ficar mais caro. Com o novo reajuste de 10%, o valor, que até hoje foi de R$ 3,00, vai para R$ 3,30. Se eu nem trabalho e eu coloco quase R$ 10,00 cada semana, não dá gastando R$ 10,00 cada semana. Todo mês eu compro R$ 30,00. Aí já diminuiu agora, porque eu não vou comprar mais o que eu compro todo dia. A meia passagem no valor de R$ 1,50, garantida para mais de 400 mil estudantes, ficou congelada. A prefeitura diz que foi uma das exigências feita aos empresários para não prejudicar os estudantes. Pelo menos 800 mil pessoas dependem do transporte público na capital. Os rodoviários, que também conseguiram um reajuste salarial, voltaram atrás e fizeram uma nova proposta. Eles querem que o pagamento do salário seja retroativo. Apesar de terem conseguido um reajuste salarial de 10%, os rodoviários disseram que ainda não estão satisfeitos. Eles aguardam uma reunião com o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e ameaçam para os próximos dias uma nova greve geral da categoria. Se confirmada, a greve pode acontecer ainda no início de fevereiro. Não foi uma proposta tão ruim. No entanto, nós temos direito desse retroativo, até porque a inflação foi 9,5% de maio de 2016 a maio de 2017. Acredito que lá pelo dia 4, dia 5 de fevereiro, já pode estourar sem a greve, se não tiver negociação. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, deve chegar na capital na semana que vem. O Sinetranam se manifestou sobre as reivindicações dos rodoviários. É, e hoje o governo do estado se manifestou sobre a questão do transporte coletivo da capital. Em nota, o estado informou que vai suspender os subsídios concedidos às empresas de ônibus. E por causa do reajuste da tarifa de R$ 3,30, o governo entende que as empresas descumpriram o acordo firmado. Os valores subsidiados pelo estado chegam até agora a quase R$ 132 milhões, isso incluindo também repasses diretos às empresas. E a morte de dois ciclistas essa semana motivou uma onda de protestos na capital contra a violência no trânsito e a favor de ciclovias. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está no Parque dos Bilhares, onde daqui a pouco começa essa manifestação. Não é isso, Mariana? Boa noite para você. Olá, Marcela. Muito boa noite. Duas mortes semelhantes em tão pouco tempo, né? Menos de 24 horas, na quarta-feira, o jovem Leonardo Tavares, nascimento de 17 anos, foi atropelado na avenida Constantino Neri, quando estava vindo para o trabalho. Ele trabalhava aqui, no Parque dos Bilhares, onde nós estamos nesse momento, coincidentemente, como guardador de bicicletas. O motorista do ônibus fugiu do local na hora, mas ontem já se apresentou à polícia e vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A outra morte foi ontem, de um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, na M70, logo após ali a ponte Rio Negro. Um senhor que trabalhava catando latinhas, utilizava a bicicleta como um meio, um veículo para trabalho. E também a mesma situação, né? O motorista, infelizmente, se evadiu do local. E hoje tem manifestação dos ciclistas aqui na cidade, eles já começam a se reunir aqui no Parque dos Bilhares. A gente vai conversar com o Leonardo Aragão, que é do Pedala Manaus. Boa noite, Leonardo. Como é que vai ser essa manifestação? O que os ciclistas pretendem hoje? É a manifestação do Massa Crítica, que ocorre toda sexta-feira do último mês. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade para lembrar os dois ciclistas que morreram essa semana. E cobrar do poder público que faça as medidas, cumpram as promessas de campanha voltadas à ciclo-mobilidade. Para que outros ciclistas não morram, porque somos todos ciclistas que utilizamos a bicicleta como meio de transporte. É interessante lembrar que a responsabilidade sempre tem que ser dos dois lados, né? É a responsabilidade dos motoristas e os ciclistas sempre com equipamento de segurança também. Isso. Os ciclistas utilizam o equipamento de segurança. Que é bom lembrar que, por exemplo, o capacete não é obrigatório, muita gente fala. Ele tem que utilizar a faixa na rua, tem que andar na rua e não na calçada. Mas, infelizmente, independente disso, a gente sofre com a falta de estrutura e falta de educação dos demais atores do trânsito. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pelas informações. Marcelo, eles vão sair daqui daqui a pouquinho, por volta das sete e meia da noite, até a Arena da Amazônia. E voltam aí, o circuito deve terminar ali em frente ao conjunto Jornalistas, na Avenida Constantino Neri. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Ao vivo lá do Parque dos Bilhares. O Jornal em Tempo termina aqui, mas não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook. Facebook barra Amazonas em Tempo, esse endereço que apareceu agora aqui na sua tela. Você também pode assistir pelo portal em Tempo e ainda pode assistir pelo YouTube. Você também pode ligar para a gente no WhatsApp, que também está aqui na tela, né? E dar sugestões, críticas, tudo que você quiser, a gente vai responder para você no WhatsApp. Uma ótima noite para você. Amanhã tem Jornal em Tempo um pouquinho mais cedo, 10 para as 6 ao vivo. E a gente se despede com imagens ao vivo do protesto dos ciclistas, lá no Parque dos Bilhares. Um ótimo final de semana. Jornal em Tempo. Jornal. Transcrição e Legendas Pedro Negri